bom dia são sete horas da manhã eu vim aqui ver como é que estava essa moça tá entrando trabalho de parto ó o bezerrinho pontando ali já ó as duas mãozinhas pra fora e o narizinho só que ela ainda tá sem entender o que tá acontecendo que ela tá comendo já era para ela tá deitada esperar um pouquinho aqui tá bem incomodada isso deitou bora lá ver fazendo contração Está aí, Pedro. Está aí, Pedro. Está aí, Pedro. Está aí, Pedro. Está com medo. Está aí, Pedro. Olha aí, o bezerrinho. A bezerra, na verdade, é fêmea. Já está durinha. A vaca está meio valente. Daqui a pouco eu vou pegar o cavalo para levar ela para o curral. É isso aí, mais um pra fazenda. E aí, eu vou pegar o cavalo. E aí, eu vou pegar.